A aposta no feminino é algo que tem sido muito sério para nós como estratégia basilar e costumamos dizer que fazemos esta discriminação positiva, premiar aquelas que trazem títulos para Cascais, mas não só. E é talvez o desporto mais agregador ao futebol. E o futebol feminino precisava de ter um apoio, precisava de ser impulsionado. A federação tinha um grande programa para impulsionar o futebol, neste caso o futebol feminino, e nós quisemos os associar. O Odafone acredita muito numa sociedade igualitária, de igualdade de oportunidades, mais justa. E de facto esse apoio ao desporto feminino era uma coisa que faltava na panopla de coisas que nós já fazemos. As mulheres estão no centro da nossa comunicação e era quase que o corolário em cima de um bolo que estava quase perfeito e que faltava de facto ter aquele apoio determinante ao desporto em Portugal. Acho que é um dia especial e foi uma tarde especial, como disse no palco. Não só pelo peso do prémio, mas pelo facto de ter tido esta oportunidade de voltar a casa e de poder receber este prémio ao lado do meu pai, mas também ao lado das pessoas que me são queridas e de uma casa que também me é querida.